Música Tudo bem, seu nome? Tiffany Tiffany, eu tinha falado com você né Tiffany Você veio com quem mesmo? O seu pessoal que veio com a Tiffany tá ali, tá, tá bom Tiffany, você sabe os dias da semana? Sim Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta Rá, rá, rá Rá, rá Estranho né? É estranho né? Seu nome mesmo? Qualquer nome? A Jéssica Jéssica Quais são os dias da semana? Fala pra ela Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Entendeu? Pois a quinta é o que? Rá, rá Qual que é depois da quinta? Fala pra ela Sábado Rá Quem é ela? Não, ela tá falando que é rú É a Tiffany Tiffany, é Jéssica, né? Você? Jéssica, Tiffany, pode aí as mãos? Esse prazer, tá? Explica pra ela, depois da quinta é o que? É sábado Você é burra Tiffany, fala pra ela Quais são os dias da semana? Fala pra ela Segunda, terça, quarta, quinta E eu? Eu que sou burra? Não! Fala pra ela, quantos dias tem a semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Você não vai pra escola? Tudo bem, seu nome? Flaviano Flaviano, tá, você veio com quem, Flaviano? Vim com minha namorada Vim com sua namorada? Isso Tá, quantos dias você tem na mão, total? Total Dez Tá Quais são? Conta, conta pra mim Um Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Onze Pera, você passou um pra mais, peraí, levanta aqui a mão Às vezes passou um pra mais Conta, vai Um Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze Nasceu um aí? É uma mais? Um Ela não sabe os dias, ele Estranho demais, né? Todo mundo estranho aqui Todo mundo estranho A gente já fala, tá? Ah, ele errou, né? Errou Que número tá faltando? O Bet O Bet Qual é o seu nome? Natácia Natácia, tá Aham Quais são os números, então? É um, dois Três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Entendeu? É um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez O Bet Falta o Bet Falta o Bet É Tá certo? Bet Qual que falta? Vamos lá, conta comigo lá Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, oito, nove, dez, onze, doze O dele é doze Onze, doze Não, tá errado São doze São doze Não, tá errado, né? Tá Tá errado, né? Tem aquele espião, né? O 00... Bet. Mas não pode falar ele que é 00... Bet. 00 Bet. 00 Bet. Tá certo, né? Quantos dias tem a semana? Bet. Bet diz. Bet. Peraí, quantos dias tem a semana? Sete. Então, quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Você pula um dedo. Não. São sete, tá certo? Uau, uau. O que é? Ela não sabe. Ela não sabe. É que eu não sei, né? Tá bom. Não, você... É que eu não sei. É que eu não sei.